Olá, meu nome é Bruna, eu sou da cidade de Rio das Osters, do Rio de Janeiro, e eu sou aluna VIP do curso Seria em Música Militar. E eu tô gostando bastante do curso, tem me ajudado justamente por ter aulas ordenadas, baseadas nos livros, que eu preciso passar no concurso que eu tô querendo fazer agora, que é o da ESA. A minha maior dificuldade tem sido me organizar, organizar o tempo, porque eu estudo pra faculdade e outras matérias também, pro concurso. Mas até que eu tenho o apoio da minha família, eles me apoiam e recomendam que eu continue estudando pra tentar passar no concurso, já que o mercado de trabalho tá bem difícil. Então é isso, eu recomendo muito o curso Seria em Música Militar. Vai que é boa!